Amigos, desde que o Supremo decidiu aí restringir o Foro Especial, agora só as coisas que acontecerem no mandato e com relação ao mandato é que estão cabíveis de serem discutidas na Suprema Corte, tem gente que não dorme mais preocupado que os processos começaram a descer, são 500 inquéritos mais ou menos que tramitam no Supremo, 29 já foram para a instância inferior, sete deles só do ministro Dias Toffoli e vem mais chumbo, vem mais coisa. Aí a gente vê como é que a coisa é acompanhada lá no exterior, jornal britânico destaca que a decisão foi um feito histórico, mas aqui há juristas que dizem que isso aí vai encobrir determinadas situações porque voltando ao primeiro grau de jurisdição o processo tende a prescrever no tempo. Que loucura isso, né? Bom, o presidente Michel Temer disse que é favorável a que essa medida seja estendida aos três poderes, inclusive o executivo. Aí a gente fica pensando, e os ministros que estão lá no governo e que tem lá seu rabinho preso com essa situação, será que realmente tem algo de sincero nessa história de querer que a coisa aconteça para os três poderes ou é um pouquinho de jogar água fora da bacia.